Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou mostrar para vocês a lavadora Electrolux Turbo Capacidade Premium 13kg, modelo LM13Q, lavando uma carga de cortinas. Na verdade eu não sei, se não me engano aqui tem 4 ou 5 cortinas, a maioria delas é essa de renda, que tem esse forro, tem uma lá no fundo, que eu nem lembro onde ela está mais, é bastante cortina, deixa eu ver se eu acho essa outra, essa outra é de microfibra, bem fininha, ou melhor, é de poliéster, essa aqui que é mais fininha, ela é a única que é mais fininha, o restante é todo dessa daqui. Vou abastecer os dispensers, vou colocar o brilhante líquido aqui no dispenser, vou colocar uma macia de comfort, Eu deixei cair na parte do alvejante, não vai dar certo, deixa eu tirar. Na verdade eu vou utilizar o alvejante sem cloro, mas como eu não sei se vai ser necessário trocar, descartar a primeira água, porque a água vai ficar muito suja, Primeiro eu vou deixar a máquina cheia de água, iniciar a agitação para ver como que a água vai ficar, para ver se eu vou deixar ela lavar com essa água, ou se eu vou descartar e colocar uma água limpa. Para essa carga, como é bastante cortina, eu vou precisar de um nível alto, eu não vou utilizar ciclo delicado, eu vou utilizar na verdade o tapete. Eu vou utilizar esse ciclo para mostrar para vocês como que ele funciona, até mesmo porque eu não lavo o tapete em lavadora, então eu não vou utilizar esse ciclo para lavar o tapete. E também porque como o agitador dela tem partes grossas e arredondadas, eu já sei que não vai estragar a cortina porque eu já conheço a máquina. Liguei, ela selecionou nível alto, molho longo mais agitação e turbo agitação. Esse programa tem duração aproximada de uma hora e meia, ela acabou de iniciar a entrada de água, como a água cai por trás do cesto, eu volto quando ela estiver atingindo o nível de água. Liguei, ela selecionou nível alto, molho longo mais agitação e turbo agitação. Liguei, ela selecionou nível alto, molho longo mais agitação e turbo agitação. Liguei, ela selecionou nível alto, molho longo mais agitação e turbo 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 agitação. Música Então, vamos lá. 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 Até a pouco, pessoal. Até mais. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Já pulou para a ajudação. Dá para a gente colocar que a água já ficou mais suja. Falta o ônibus, né? Vamos lá. 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 Agora então iniciou a drenagem O que eu vou fazer é que eu vou fazer Tchau, tchau. 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 Agora então ela começou a encher de água para fazer o enxágue. Tchau. 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 Agora ela vai fazer uma pausa. Tchau. 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 e eu volto com o fim da centrifugação para mostrar para vocês e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, então esse foi o ciclotapetes que lavou cortinas. As cortinas estão aqui, já praticamente secas, prontas para cada uma e para a sua janela. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.